Meus amores, hoje nós vamos fazer essa bolsinha porta-moeda. É muito rápida, tá? Nós vamos logo fazer o molde, né? Vou ensinar como fazer o molde e depois nós vamos fazer a aula. Então, antes da gente começar a fazer esse molde, eu quero pedir um minuto de atenção de vocês, que eu quero... eu recebo muitas mensagens, né? Mensagens lindas, mas hoje eu recebi uma mensagem que não é assim comum. É uma mensagem bem bacana de um rapaz, né? O nome dele é Matheus Lorenzoni. Ele escreveu assim, Dona Lu, Dona Lu Lamper. Amo a senhora. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Suas peças são lindas. Já estou fazendo peças, me inspirando nelas. E já estou ganhando dinheiro, graças a Deus e a senhora também. Que nos ensina com muito carinho. Um beijo da minha mãe e meu, com gratidão para a senhora. Muito obrigada por nos ensinar. Eu recebo muita mensagem, mas essa mensagem realmente, gente, foi uma mensagem muito bonita desse rapaz, tá? Matheus, um grande beijo pra você. Muito obrigada. Fico muito feliz, né? Por estar conseguindo ajudar. Que minha intenção aqui é essa. Meu principal objetivo aqui é esse. Esse é um dos meus principais objetivos. Esse é o mais forte. Que realmente eu consiga atingir meu objetivo, né? E eu te desejo muito sucesso. Dá um beijo na Dona Marli, que é a sua mãe, né? Deixa eu conferir aqui. O nome da minha mãe é Marli. Manda um grande beijo pra Marli. Um grande beijo pra você, pra sua família. E continue, porque você vai ganhar mais dinheiro ainda. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho mesmo, tá? E hoje eu tô fazendo aqui mais uma peça. Preste bem atenção, que essa peça é muito fácil de fazer e vende bastante. Um beijo, tá? Pra vocês. Então, vamos lá. Vocês viram, gente, que eu recebo muitas mensagens lindas, né? Mas essa aí eu li ainda agora há pouco, eu não poderia deixar de, né, uma mensagem bem emocionante, né? Então, vamos lá. Pra fazer esse molde, vocês vão precisar cortar um retângulo de 16 centímetros Por 19 centímetros Cortou esse retângulo, dobra no sentido dos 19 centímetros, que é o maior, olha, dobra, tá? Feito isso, você vai medir dessa lateral pra cá, 4 centímetros e marca Dessa lateral pra cá, 7 centímetros E marca também Daqui pra cá, 4 centímetros, que é o mesmo aqui de cima, né? E passa um risco aqui Ligando Essa de 4 centímetros e essa aqui também Vai ficar assim Observe aqui, olha Tá? Ficou assim Média, eu fiz assim Se não sou obrigada a fazer exatamente Pra fazer essa parte aqui redonda Tá? Aqui eu medi 2 centímetros E aqui 2, olha Daqui pra cá, 2 centímetros Tá aqui, ó Daqui pra cá, 2 centímetros Deixa eu só fazer direitinho Aqui, ó E daqui também Pra cá, 2 centímetros Aí eu só fiz uma curvinha assim, tá? Então, fez isso aqui, né? Ok Agora vamos aqui pra esse outro lado Vamos medir Dessa base pra cá 4 centímetros Tá aqui, olha Dessa base pra cá 4 centímetros também Aqui E dessa base pra cá 4, né? E aqui a gente vai só Juntando aqui, né? Fazendo as linhas Pra unir os pontinhos Aqui Marcamos 4 centímetros Daqui pra cá Nós vamos medir Meio centímetro Tá? Deixa eu mostrar aqui Eu acho que na régua Consegue ver, né? Tá aqui, olha Meio centímetro Aqui Aqui, ó Aqui também Meio centímetro E marca Observe que é dessa parte Pra cá E faz isso, olha Coloca a régua E une Desse cantinho Aqui Pra cá Faz a mesma coisa Aqui, ó Tá? Agora vamos cortar Pronto Essa parte Vocês observaram Onde eu tiro Os meio Meio centímetro É a parte de baixo Olha Essa aqui É a abinha Da bolsa, tá? Então Agora aqui, olha Dessa base Pra cá Vocês vão medir 4 centímetros E marcar Aqui Do outro lado A mesma coisa 4 centímetros E marcar Ok O molde Já está Pronto Então Obrigada Pelo carinho De vocês Tá? Aproveite Bastante Quero pedir Pra vocês Continuarem Compartilhando Meus vídeos Curtindo Os comentários Deixando Seus comentários Ou seja Curtindo meus vídeos Deixando seus comentários Que isso ajuda Muito o canal Gente Sabe? Eu tenho o maior prazer Em ajudar Mas o canal Tá precisando de ajuda Tá? Pra que a gente Possa continuar Tá? E E continue Sabe? Ajudando Tá? Sou muito grato Aos meus seguidores Que ajudam bastante Um grande beijo Pra vocês E você que não é Meu seguidor Minha seguidora Se inscreva no meu canal Tá? Um grande beijo E até o próximo vídeo Agora vamos fazer a bolsa Tá? Tchau.